Olá, sejam bem-vindos ao DeepGrove, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou o Gabriel Costa Mineiro e hoje eu tenho o prazer aqui de entrevistar o meu conterrâneo Cadu Guerra, fundador e CEO da Alu. E aí, velho? E aí? Prazer, a gente é amigo de Instagram há muitos anos e não se conhecia, que bom que a gente conseguiu um tempinho aqui. Bom, bom demais, feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Bora. Velho, eu tenho o privilégio de acompanhar vocês há bastante tempo, quando vocês participaram da nossa mentoria lá atrás, deve ter, sei lá, uns três anos, alguma coisa assim. É, acho que 2020. 2020, né? E, cara, acho animal a evolução de vocês, de negócio, de crescimento, de posicionamento, acho do caralho. E eu queria muito que a gente... E a história de vocês é muito legal também, até porque ela é zero glamurosa, né? É só porrada até de porrada. Parece história de filme, é bizarro. E, assim, eu queria que a gente passasse um pouco pela história, e aí no meio do episódio eu vou explicar um dos porquês ali, que tem muito a ver com o crescimento, mas tem muito a ver com uma das coisas que eu costumo falar aqui também, sobre alavancas e tal. Então, me conta um pouquinho, desde o que era a concepção original da Alu e como que ela vai evoluindo, que daí eu vou puxando umas perguntinhas também. Tá, beleza. Aliás, começa dando uma dimensão da Alu, para quem não sabe ali o... Bom, para quem não conhece, a Alu é uma fintech, hoje é uma das fintechs que mais crescem no Brasil. A gente tem o maior serviço de eletrônicos por assinatura da América Latina, de bens por assinatura, de maneira geral. A gente começou com iPhone por assinatura. Então, ah, o que é o iPhone por assinatura? Cara, é você pagar ali um valor por ano, por mês, por trimestre, que é muito menor do que o valor que você vai gastar para comprar esse celular. Então, um celular de R$7.000, vai pagar lá R$3.000 por ano. E você ter acesso não só a esse celular gastando menos, mas com tudo que você precisa de proteção contra furto qualificado e roubo, proteção contra danos, capim e películas, celular reserva, carregador, todas as coisas que a pessoa precisa ter. Basicamente, o valor que a gente gera é esse, a melhor experiência de consumo pelo menor desembolso. A gente está em um país que é o iPhone mais caro do mundo e que, além de tudo, a renda das pessoas não ajuda. Nos Estados Unidos, a renda média é R$4.000 e um iPhone custa R$700, R$800. Aqui o iPhone custa R$7.000 e o brasileiro ganha R$2.000. É bem invertido, na verdade, essa proporção. Completamente. Então, é uma solução justamente para facilitar o acesso e para entregar uma experiência de consumo melhor também. Então, hoje a gente tem aí os iPhones, MacBooks, Playstation 5 e estamos na fila com mais categorias para sair. Então, em termos de dimensão, são hoje 14 mil assinantes, mais de R$100 milhões em ativos. De maneira geral, 140 pessoas na nossa operação, a maior parte está lá em BH e atuação em todas as cidades do Brasil. Em todas as cidades, não, em todos os estados do Brasil, em várias cidades, umas 800, 900 cidades que tem usuários da Alu, clientes espalhados. E a gente, como fintech, a gente tem um braço que é mais financeiro, que é a Alu Invest. Que a gente tem essa missão aí de comprar R$100 milhões de iPhone para poder atender. Pensa, com R$100 milhões eu atento 14 mil pessoas. Imagina para atender um milhão. Então, basicamente, a gente transforma esses iPhones e o dinheiro que eles geram num produto financeiro. E aí, eu vendo esse produto financeiro por meio da Alu Invest. Então, hoje, eu tenho um produto em que você, investidor normal, pessoa física, que quer multiplicar seu dinheiro, proteger seu patrimônio, proteger seu patrimônio crescer, você consegue investir na Alu Invest, comprando um título nosso, que é uma CCB, e ter 20% ao ano de retorno. Que com esse dinheiro eu vou pegar, vou comprar os iPhones, os iPhones são a própria garantia desse documento. Com o dinheiro da rentabilidade do iPhone, eu vou pagar o investidor e tocar a operação da empresa. E tem sua margem para rodar. Exato. Legal. Então, é assim que a Alu funciona. A gente nasceu numa lógica muito diferente. Deixa eu até fazer um ponto aí. Eu acho que essa primeira... Eu até vou entrar mais em detalhe depois, mas... O lado financeiro, o que é comum em tech, para quem está ouvindo, é... Eu preciso de uma certa grana para rodar uma operação e crescer. Eu levanto capital, eu vendo parte da minha empresa ali, né? Eu me diluo, eu cedo parte das minhas ações, vamos botar assim. Eu pego o dinheiro do investidor, coloco o negócio, o negócio cresce, show de bola. Essa é uma forma bem inteligente na minha visão, porque você não precisa diluir a sua empresa, não precisa vender um pedaço dela. Talvez você lucra menos do que você lucraria se não tivesse, mas... Você usa o dinheiro das outras pessoas e as recompensas ali dentro desse modelo. Então, isso por si só já é... Acho genial e daqui a pouco eu vou te perguntar os desafios dessa brincadeira, porque não é só a glória, com certeza. Mas não nasce desse jeito, né? Não. Não. Até porque, assim, toda essa lógica financeira, a gente tem que aprender muita coisa para chegar nisso, né? Mas... A gente, quando a gente começou a aula, eu tinha 21 anos, era founder de primeira viagem, eu estava largando a faculdade de Direito. E eu não sou o Zuckerberg que largou a Harvard, eu larguei a PUC. Então... Tem uma diferença ali, né? A PUC é boa, mas tem uma diferença para a Harvard. A Harvard está um pouco na verdade. Mas... Aí o que acontece? A gente começou a alu querendo mudar a maneira como as pessoas consomem. E a nossa ideia é... Como que eu tive a ideia? Eu tive a ideia da aluna em uma aula sobre economia colaborativa. Eu vi uma palestra da furadora que inventou aquela frase famosa de você não precisa da furadeira, você precisa do furo na parede. Caraca, você realmente não precisa da furadeira, você precisa do furo na parede. Tem que ter um mercado livre para o pessoal alugar as coisas em vez de comprar. Eu pensei, cara, comprar acesso é muito mais barato que comprar a propriedade. Até porque tem um aspecto de ociosidade muito grande desses bens. Exato, você compra a furadeira, você vai usar ela 5 minutos e nunca mais se usa na vida. E aí você pagou R$300 por 5 minutos da furadeira. Você não poderia pagar R$20 pelos mesmos 5 minutos da furadeira. Então a ideia era essa, no começo. Então o Marketplace... O Marketplace. Era um site onde uma pessoa com a compra que ela tem e a outra aluga dessa pessoa a gente fazia a ponte. Eu lembro que a nossa primeira transação da história foi um cara que alugou um Fone Beats por um dia de outro cara. Obviamente dois amigos meus. Por R$10. E que a nossa comissão foi de R$0,11. Nossa primeira transação. Aí você já vê que tinha um problema de escala. Pausa rápida nesse episódio incrível para a gente agradecer e fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro é a Fester, que é uma plataforma que oferece design por assinatura para times de marketing e que inclusive é responsável por cuidar de tudo aqui no GLA, desdobrar todos os nossos ativos para social media, é thumb de YouTube, Spotify, material para dentro da plataforma, tudo. A Fester permite que o seu time possa escalar a produção das suas peças criativas sem precisar contratar agências ou novas pessoas. Isso traz agilidade na entrega, redução de custos, tecnologia para administrar esses processos e flexibilidade para aumentar sua franquia quando você tiver mais demandas. Tem link aqui na descrição e quem chegar na Fester pelo GLA tem 10 créditos adicionais por 3 meses. O segundo patrocinador é a gente mesmo, mas com uma novidade aqui do GLA, o GLA Empresas. A gente sabe que liderar um time é um desafio tanto. Erros estratégicos podem custar caro e vamos ser sinceros, a jornada é muitas vezes solitária. E foi pensando nisso que a gente criou esse novo produto. O GLA em si já é a maior plataforma de educação e comunidade de Growth do Brasil. E agora a gente criou um produto, o GLA Empresas, para quê? Para desenvolver os líderes e os seus times. Então imagina ter acesso a muito networking, conteúdo exclusivo, ferramentas práticas, templates e uma comunidade de líderes enfrentando desafios similares aos seus. Isso tudo por um preço que cabe no orçamento da sua empresa, até mesmo para quem está começando. A gente já tem várias empresas incríveis que já fazem parte do GLA Empresas, como Mercado Livre, Globo, Caffeinarme, Estrela Bet, Nuvem Shop e muitas outras. Acesse aqui o link na descrição e conversa com a gente. O nosso último patrocinador é a nossa ferramenta mágica aqui do GLA, o Merlin. O Merlin que é a caixa de ferramenta de todo profissional de Marketing Growth. A gente criou uma plataforma no-code que dá autonomia para os seus times de Marketing Growth construírem ferramentas sem precisar de desenvolvedor. O Merlin é muito poderoso, muito flexível e você pode construir várias ferramentas. Por exemplo, você pode usar ferramentas para gerar e qualificar seus leads, recomendar conteúdos no blog, recomendar produtos no seu e-commerce, fazer quiz, calculadora, pesquisa, programa de indicação e muito mais. Dá para fazer tudo com o Merlin. Com essa autonomia, os times ganham velocidade e eficiência e conseguem fazer muito mais experimentos, gerar muito mais aprendizado e muito mais resultado. E para você que é ouvinte do Deep Growth, o time do Merlin vai te ajudar a construir a sua primeira ferramenta. Quer conhecer o Merlin? Tem link aqui na descrição e você pode começar de graça. Tá, então calma, calma. Esse para mim já é o ponto de ouro aí. Porque essa pergunta, logicamente, ela foi plantada para eu chegar onde o Gil queria chegar. Uma das coisas que a gente fala aqui no GLA, tem um conceito razoavelmente novo que eu trouxe para o público. Eu falei do mapa das alavancas. E o que eu vi? Depois de ver muitas empresas, seja na mentoria, seja ajudando, seja o Muro das Lamentações, que é o WhatsApp das pessoas pedindo ajuda e tal. Eu tenho um certo método ali de análise e tal para achar os problemas, mas eu vi que os problemas são muito parecidos e eles se separam entre quatro grandes grupos. Tem o grupo, o menor grupo, que eu falo que é o grupo das otimizações, que é isso mesmo, cara, tem oportunidade de mexer numa página, mexer num botão, mexer num cópia, alguma coisinha assim. Um pouco maior que essa, então pensa na pirâmide ali de cima para baixo. Embaixo dessa, um pouco maior, tem os canais, que eu descobri canal novo, eu vou otimizar meu canal e tal. Embaixo disso, ainda maior, tem uma questão de posicionamento. Então tem muita empresa que não se acerta, tipo, do nicho, posicionamento, mercado. É o que rolou com a Lacoste agora, né? A imagem. Está todo mundo falando que os caras estavam mal, devagar, tudo mais. Fizeram aquele reposicionamento no Brasil, patrocinando a galera do funk e tudo mais. E a Lacoste está explodindo de vender agora no Brasil. É, quando você começa a acertar exatamente essa, como você quer ser percebido, por quem, e ter um produto num preço e tal, enfim, esse é o acerto aqui. Mas tem a base da pirâmide, onde para mim está o maior dos problemas que eu vejo nas empresas, que eu falo de que é de unit economics, é de modelo de negócio mesmo. Então, não adianta, se você tem um modelo de negócio problemático, cara, ficar tentando mexer na landing page, ou mexer no botão, mexer na cor, no canal, o que quer que seja. E aí, esse problema que você trouxe é um problema de unit economics super básico, que é a conta não fecha, né? Ou ela tem uma dificuldade, tipo assim, colossal de fechar. Por quê? Vamos começar no básico aqui, né? Que você tem que fazer um puto esforço para que uma pessoa vá lá e cadastre um phone page. Tudo bem, nesse caso, é os seus amigos, né? Mas que alguém cadastre um produto, o outro... Você sabe o que era o nosso growth hack na época? A gente montou uma campanha que era um mutirão de cadastros. Que ficava um cara chamando o pessoal para agendar. E aí o Santana ia na casa da pessoa e tirava foto de tudo e subia os anúncios do site. Aí é a maluquice, né? Então, você gastou com o cara, o tempo do cara para ele parar e ir lá, tirar foto, subir. Aí você gasta um esforço para trazer um cara para querer alugar. Aí ele aluga e aí você ganha 11 centavos. Então, essa para mim, eu acho que... Eu não sei quanto tempo vocês demoraram para perceber o problema no modelo. Mas tem muita gente que demora muito tempo. Sim. Para achar fundamentos problemáticos, né? Cara, a gente demorou muito também. Porque, olha só, a gente ficou um ano sem mexer no modelo de... Nesse modelo. Aí com... No segundo ano, a gente passou o segundo ano inteiro com o mesmo modelo. Ajustamos uma coisa ou outra que assim, cara, o ticket médio subiu e nossa comissão subiu. A gente mudou a forma de comissionar. E aí deixou de ser transações de 10, 20 reais que eu ganhava centavos para ser transações de cento e poucos reais que eu ganhava 20 reais. O que mesmo assim, cara, não tem como você fazer um business que ganha 20 reais por transação e virar sem dinheiro de VC aqui no Brasil. E eu estava olhando isso no report do Nubank hoje. O Nubank estava reportando lá que a receita deles por cliente é 9 dólares por cliente. Eu estava falando isso com... Por mês, por trimestre, pelo quê? Você lembra? Ah, não lembro. Não lembro. Mas... Mas, cara, eu estava falando isso com um colega lá da Alô falando. Iago, você já pensou, cara, você ter um business que você tem 9 dólares por cliente? Você conseguir escalar esse negócio até ele dar 220 milhões de dólares de lucro líquido num trimestre? É. É por isso que é extremamente improvável, né? É loucura. É, exatamente. Então, você precisa de muito dinheiro, de muito recurso, de muita inteligência, de muita coisa. E aí, a gente passou muito tempo, porque eu acho que quando você está começando, você se apega muito às coisas erradas. Porque, por exemplo, a gente se apegava muito à métrica relativa. Eu queria, ah, será que a solução é boa e tudo mais? Eu pegava, por exemplo, vendia um... Pô, primeiro que já era muito difícil de acontecer uma transação, porque a barreira de entrada entre você e a transação, ela era homérica. Para você fazer um aluguel na Alô, você tinha que, cara, ser um expert. Porque, por exemplo, eu tinha ali, vamos supor, a base pequena. Então, você quer alugar um computador. Devia ter 10 computadores no site. Preços diferentes, modelos diferentes, sem padrão nenhum. Aí, você já está lá no paradigma das coisas, você não sabe qual você quer, qual é melhor e tudo mais. Aí, beleza. Aí, você tem os WhatsApp da galera lá. Porque no começo era chat da Alu e, obviamente, o cara não fica online no chat da Alu, no começo da Alu com 100 usuários. Aí, o cara mandava uma mensagem para você. Aí, você via... Aí, você negociava. Aí, por exemplo, eu falei com você, ah, seu computador... Ah, não estou em BH. Aí, você ia falar com o outro. Ah, eu não tenho mais esse computador, eu vendi. Ah, então, assim... Tinha amigo meu que falava, cara... Era trabalhoso, né? O cara tinha que se esforçar ainda, assim... Não, tinha amigo meu que falava, cara, eu já tentei alugar a coisa na Alu cinco vezes. Eu nunca consegui. Porque nunca ninguém me respondeu falando, eu tenho produto, está aqui, é só vir buscar. E aí, quando o cara conseguia, tem o produto, tem... Aí, bicho, aí ele ia ter que fazer o pagamento, aí dar bug no pagamento também, porque está começando e tal. Era bizarro. Então, a gente fazia, cara, porra, 20 aluguéis num mês, né? E... Então, você já tinha essa dificuldade. Só que eu, ao invés de estar olhando para o número de transações que estava acontecendo, eu estava olhando o quê? Esses 20, eu pegava e mandava um NPS para o cara. O cara me voltava um dessa. Ah, foi ótimo. Aí eu... Ah, por que que não cresce? O NPS, o NPS é 10. O NPS era 90. Por que que não cresce? Como é que não cresce? Então, você se apega muito a essas coisas erradas, né? De... É que você também se apega um pouco ao que é conveniente se apegar, né? Do tipo, você está acreditando, onde que eu seguro aqui, né? E... Aí, por exemplo. Aí o... O CAC, o CAC era baixíssimo, porque... Pega aí, 20 aluguéis. E... Minha verba de marketing era 2 mil reais na época. E aí, se eu fiquei lá fazendo coisa que não escala, que é mandando WhatsApp, trazendo cliente amigo... Você não contabiliza nada. 2 mil reais, 20 transações. 100 reais por transação, o CAC, super saudável, tal. Então, acho que você se apega muito às coisas erradas. É... E aí, a minha cabeça, ela mudou. Ainda mais que a gente ficava olhando para as coisas, por exemplo. Eu lembro que na época tinha várias empresas de... Acho que nenhuma existe mais. Que fazia essa mesma coisa, né? Um site onde a pessoa anuncia de... Acho que é uma ideia muito óbvia, né? De, tipo... Cara, pô, um site para as pessoas alugarem coisas que elas precisam umas das outras. Isso é a ideia de Startup Weekend, né? Aí, eu tinha... Tinha umas outras quatro empresas. Era Alugator, Talugo, CU, Range for All e Aluga. Tinha uma, velho, que era de um filho de um apresentador de TV famosíssimo. Então, eu me sentia, tipo assim, ainda lutando o Davi e Golias. Sabe, que era um cara que tinha grana, que o pai era famoso, não sei o quê. Aí, o que que rolava? A gente ficava acompanhando no SimilarWeb o tráfego de todo mundo. O dia que a gente passou, que a gente assumiu em primeiro lugar, a gente ficou, ah, cara, estamos liderando o mercado. Agora, ninguém segura. E estamos liderando o mercado, faturando dois mil reais por mês. Que loucura, né? É, tipo, porra, não paga o aluguel da sala. E aí, o ponto é esse. Você fica se apegando às coisas erradas. A minha cabeça mudou quando eu fui fazer um curso de marketing em Ohio. E aí, eu achei muito legal a pegada de, tipo, tudo que eu estudava era muito digital. Era muito, cara, plataforma, funil, anúncio, tal. Eu tinha, porra, todas as certificações da ROC, da HubSpot e tal. Eu estudava muito digital e eu gostei de estudar lá que o cara, os professores, eles traziam um viés muito do marketing old school, do marketing tradicional, que não é um marketing de, cara, de pensar muito no canal, no digital, na otimização e tudo mais. Mas era um marketing de posicionamento. Exato. Sabe que é o cara, sabe o marketing lá, pô, de uma pizzaria nos Estados Unidos? Que o cara, que quem, sei lá, dá uma papelaria, sabe? Dá uma Elmer's, que é o CMO, que é o cara que é responsável por criar os produtos. Não tem muito aquela lógica do business de tech e tal, que o cara de marketing é mais um cara ali de crescimento. E o CPO, que é o cara que vai pilotar a plataforma e tal. O cara do mercado. É, pesquisa de mercado, entender, cara, posicionamento, o que o cliente consome e tal. E ele estava falando, cara, quando você vai fazer o posicionamento, você tem que entender qual que é o benefício que você entrega para o cliente. Que tipo de cliente, inclusive. É, quais são todas as outras maneiras de ter esse benefício ou de ter algo que substitui esse benefício. Então, tudo que te substitui. E nessas soluções todas, quais são os atributos que o cliente valoriza e como que você performa nesses atributos. Aí você vai conseguir criar um produto. Aí eu fui entender, tipo, cara, olha só, tudo que substitui a gente. Então, eu não sou um business de aluguel de GoPro por diária. Eu sou um business de dar acesso à GoPro. E o que eu vendo não é a GoPro, é o benefício da GoPro. Que é tirar foto com a GoPro. Quem mais vende o mesmo benefício? Todo mundo que vende a GoPro. Porque a GoPro era o nosso produto que mais saía na época. O pessoal alugava e comprou a roda. E aí, eu pensei, cara, Magalu, Fast Shop. Todos os varejistas grandes, eles vendem a mesma coisa que eu. Então, eles são meus competidores, todos eles. Então, tá. Aí eu peguei uma pesquisa lá de quais são os atributos que os clientes brasileiros valorizam no varejo. Preço, confiabilidade e praticidade logística. Tipo, prazo de entrega, prazo de rápido, esse tipo de coisa. São os três principais. Então, eu cheguei na conclusão que, cara, beleza. Qual que é o meu diferencial competitivo aqui? Preço. Por quê? Porque o meu mecanismo é diferente. O meu mecanismo de entrega. Eu vendo acesso, eles vendem em propriedade. É impossível eles competirem em preço comigo. Legal, tô ganhando no preço. Só que na confiabilidade, na confiabilidade eu me viro mais ou menos. Por quê? A minha marca é menos confiável que a deles. Mas eu tenho um atendimento humano, que o humano pega, liga, conversa, escuta a voz e tudo mais. E beleza, o humano... O fato de existir um humano substitui o fato da marca não ser famosa. Beleza. E o último... Só que no último eu tava perdendo de muito. Eu tava perdendo de goleada do varejo. Por quê? Porque você compra um negócio na Amazon que tá na sua casa no dia seguinte. E na Lua você tem que conversar com 10 pessoas antes de comprar. Aí a conclusão que eu cheguei nesse dia foi, cara, eu preciso comprar os produtos. Porque se eu comprar os produtos... Você corta uma boa parte da burocracia. Aí vai ser a mesma coisa. Você alugou, no dia seguinte tá na sua casa. E aí a gente comprou os produtos. Foi quando eu vi Grove pela primeira vez na vida. Que a nossa receita era sempre R$2 mil por mês. Nos primeiros 15... Aí a gente começou, acho que foi no metade de julho de 2018. Que a gente começou a rodar assim com os produtos próprios. Nessa quinzena de julho, nessa segunda quinzena, dia 15 ao dia 30, a gente fez R$6 mil já. Três vezes nosso top, que era R$2 mil. Aí no mês seguinte já foi tipo R$14 mil, no outro R$18 mil, no outro R$30 mil. E quais eram os produtos? E aí a gente comprou os cinco que mais alugavam no site. Que era caixa de som, GoPro, videogame, câmera, Canon, T5... Não, não. Teve uma vez, cara, que a gente comprou um iPhone, testou o iPhone e não o levamos pra frente. No aluguel de diária. Aí a gente estacionou em... Porque ainda tava num modelo muito pontual ainda. É. Você pegava no site, selecionava quantos dias você quer ficar com a coisa e tal. E assim, é um modelo que teria muita complexidade de escalar ele no Brasil. Mas ele é um modelo que, por exemplo, tem uma empresa americana que chama Borrow Lenses, que é de aluguel de câmera por diária, que foi vendida pra Shutterfly nos Estados Unidos por múltiplos e múltiplos milhões de dólares. E que eles atendem, cara, todos os estados dos Estados Unidos com dois centros de distribuição nos Estados Unidos. O problema é... A logística permite esse negócio. O problema é o fator Brasil. Que uma vez eu liguei pro CEO deles, eu cheguei no cara pelo LinkedIn, consegui falar com o cara, liguei pra ele. Eu falei, cara, me conta uma coisa, eu faço o mesmo business aqui, a dificuldade que eu tenho é a logística. Como que você faz pra mandar, sei lá, uma câmera pra tal lugar? Aí ele vira e fala, cara, eu boto no FedEx, o que mais que eu faço? E o PS, FedEx, eu boto no entregador. Aí eu, ah, entendi, esse que é o problema. Só isso, né? É, e aí a gente estacionou receita nessa época na casa de uns 30 mil, que foi quando o primeiro, 30 mil era o teto de capacidade do nosso estoque. Só que aí a gente foi comprando estoque e não respondia tão bem, porque a gente não tava conseguindo criar demanda. E aí eu percebi que tinha outro problema de modelo de negócio aí, porque a gente não conseguia criar demanda. E pra mim, se a gente não conseguia criar demanda, é porque o que a gente faz não é bom o suficiente. Na época, tinha uns amigos meus que tinham acabado de criar uma outra startup e que eles criaram, e que eles aplicaram muito bem aplicado a metodologia lá da máquina de venda, assim, cara, de treinar vendedor, tal, não sei o que. Eles começaram a crescer muito rápido. E aí eu falei, cara, eu não consigo fazer isso, eu não consigo montar um time que eu vou colocar lá um lead interessado numa assinatura, numa assinatura não, num aluguel de três dias de GoPro, pra um vendedor atender e converter esse cara. Então, assim, eu não tenho um produto que hoje, se eu mostro ele pra um cliente, X a cada 10 compram. Eu dependo hoje de um cliente, primeiro, descobrir que ele vai viajar, por exemplo, tem que marcar uma viagem pra descobrir que a Alu existe, pra alugar a GoPro. Então, assim, cara, isso não é must have, isso é nice to have, beleza, ele leva a câmera lá, paga 60 reais e leva a câmera por três dias. Mas, por isso que o NPS era muito alto, porque quem usa acha legal mesmo. Mas, assim, se esse modelo, se esse produto sai da vida do cara, ele não sente falta. Não é isso que muda o jogo da sua viagem, né? Eu lembro que uma vez o... Eu tava conversando com o Max, da Max Millies, ele me contando como que eles cresceram. E ele fala que eles cresceram muito pro referral, porque todo mundo que usava Max Millies contava pros outros. E, realmente, assim, um negócio que passagem pra um lugar tá R$1.500,00, você entra no site da Max Millies, compra passagem por R$500,00. Cara, isso aí realmente faz muita diferença na sua vida e você não vai parar de usar esse negócio mais. Então, era isso que... Aí eu comecei a procurar modelos aonde a gente conseguisse gerar a demanda. E aí o que eu queria era controlar a geração de demanda pela nossa solução. Então, antes disso, a gente foi tentando fazer várias coisas. Por exemplo, nichou pra fotografia. Cara, é bizarro, porque assim, eu nunca fui um grande fã de fotografia, assim. Nunca foi uma coisa que me pega. E eu, cara, eu entendia tudo de lente, de câmera. Eu sou o admin até hoje do grupo Fotografia SP. Caramba! Porque eu entrava nos grupos, assim, era super ativo e tudo mais. E aí um dia o dono do Fotografia SP me mandou uma mensagem assim, cara, eu tô largando meu Facebook e tudo mais, aí precisa colocar um admin pro grupo. Vou colocar você, porque você é muito engajado, tudo bem? Aí o grupo é meu. Tá bom. Aí eu... As doideiras, assim. É... Só um ponto aí, Cadu. Tem uma outra coisa que dificulta a vida nesse sentido, até do ponto de vista ali de unit economics, modelo e tal, é... Ele alugou a GoPro, por exemplo, pra viajar, né? Aham. Três dias, cinco dias, tanto faz. Esse cara não vai viajar de novo semana que vem, e depois semana que vem, e depois semana que vem. Exato. Talvez daqui a seis meses, talvez daqui a um ano, né? Aham. E beleza, posso alugar um videogame? Posso, mas, cara, se eu for alugar um videogame toda semana, talvez eu vou lá e compro o... Na cabeça da pessoa é essa. E tem uma outra coisa também, que eu não sei o quanto que pega pra vocês, talvez um pouco mais na frente na história, que muitas vezes é uma mudança de paradigma mesmo, né? Quando você vem com essa dinâmica de mudar a relação com o consumo, você tá falando de mudar a forma como a pessoa vive a vida dela, como ela gasta o dinheiro, como ela... As sensações, querendo ou não, a compra, ela gera uma emoção interessante, viciante, inclusive, até, né? Então, me parece que tem tanto um problema ainda de recorrência, então sempre eu preciso de clientes novos, e ainda tem, eu não sei quando que aparece na história, o desafio cultural de crescimento, vamos botar assim, sabe? É, mas esse desafio cultural é uma coisa que a gente vive até hoje, cara. Eu tenho uma dinâmica na empresa que, assim, eu percebi, cara, quando a gente passou de 100 pessoas, que eu tava vivendo o maior desafio que eu já vi na minha carreira, que é fazer comunicação eficiente com 100 pessoas. Então, pô, eu tenho que comunicar a estratégia da empresa, eu tenho que direcionar a empresa, né? E aí eu percebi que, cara, eu vou lá na frente e tal, faço um speech, explico o que é importante, por que isso é importante, como é que a gente vai construir nossos diferenciais competitivos e tudo mais. Cara, o fim do dia, isso é uma lecture, né? E aí eu fiquei pensando, cara, se um professor, ele vai na frente lá de uma turma de 100 alunos e ele dá uma lecture, aí ele sai de lá e você sai perguntando para as pessoas o que elas entenderam, esperando que elas vão tirar total na prova, 100 pessoas vão tirar total na prova, nem fudendo. Aí eu criei uma dinâmica, que é tipo um jogo que chama Cade Pergunta, que eu faço uma pergunta sobre um assunto estratégico e aí a galera, eles se dividem em times, aí tem ranking, rebaixamento e tal, medalha, troféu e tudo mais. E aí eles discutem isso entre eles. Então é legal que no time tem um diretor e no time tem um stag, por exemplo. Tem um cara que é de laboratório, tem um cara que é dev e tem um cara que é do marketing. Então a galera discute e aí eles respondem e trazem o... E aí, tipo, eles discutem e eles respondem e eu dou nota e aí ranqueio as notas e tudo mais. E é muito legal, porque quando a gente começou a média da galera era nota 2 e hoje a média da galera é tipo nota 7, em 10. Então isso significa que a galera está compreendendo mais da estratégia da empresa. E aí, cara, o... Já é difícil comunicar para 100, né? Imagina você mudar uma cultura de comunicação. O que eu ia falar é que a última pergunta que eu fiz na última semana passada foi como vocês acreditam que a gente deveria comunicar o nosso serviço para o cliente? Porque até hoje, mesmo a gente tendo sido bem sucedido na assinatura até aqui, porque a gente cresceu muito, a empresa escalou, a empresa ganhou um certo corpo, um porte, até um certo reconhecimento mercadológico, cara, a gente está muito longe de... Pensa, o Nubank tem 80 milhões de clientes, sabe? A gente tem 14 mil. Então... Tipo, é muito bom, é um ótimo desempenho, mas nem riscou a superfície do que dá para chegar. Está maluco. Ainda mais que a gente trabalha com varejo. Então, cara, quantos milhões de clientes que dá para ter vendendo assinatura de iPhone, por exemplo? Cara, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, isso só no Brasil. Então... Mas eu te interrompi falando do negócio do problema da recorrência nesse momento aí, né? É, e aí tem o... E essa coisa da comunicação. A comunicação é uma coisa até hoje, essa mudança cultural, né? Mas, aí o que acontecia na época, assim? A gente pegou e tentou, fomos para fotografia, porque a gente viu, cara, a gente fez um estudo lá e na... E era impressionante isso que você falou, cara, de, por exemplo, da otimização e tudo mais. E o tanto que, cara, o problema de modelo é uma troca que você faz que vai fazer mais... Muda radicalmente. Porque, cara, a gente era nerd com o growth, saca? Cara, eu... Eu com os 2 mil reais que a gente tinha para fazer marketing por mês, cara, já teve meses que eu gerei 20 mil leads com os 2 mil reais, fazendo parceria com o portal que eu usava o BM dos caras, que o BM era mais aquecido, como o BM dos caras era quente, eu gerava muito download do nosso app e tudo mais. já fiz campanha que eu peguei aquelas plataformas de scrapear e-mail, sabe? De grupo de Facebook. Scrapiei e-mail de grupo de fotografia, mandei code e-mail para a galera falando do lançamento da Alu naquele momento. E, porra, tive tipo 60% de abertura e 20% de cadastro. Então a gente era muito bom e não gerava a receita. Que no fim do dia é o que... É. Eu fico pensando assim, imagina a gente com o modelo certo, né? Nessa época. E aí, cara, o que acontecia? A gente nichou para fotografia porque a gente viu que era o cliente que mais usava. E faz sentido. Provavelmente um ticket bom porque os produtos... Ticket mais alto porque os produtos são mais caros. Mais recorrente. E mais recorrente porque o fotógrafo aluga para trabalhar, né? E aí, como o cara pegava... Ah, pô, 300 reais para alugar, mas eu vou ganhar 600 no job. Exato. Ótimo. Beleza. E aí o cara pegava... A câmera é cara pra caralho. Ele não tem a grana para desembolsar ou para o job específico. Exatamente. Eles pegavam muito job que ele não poderia pegar, né? Tipo, por exemplo, o cara está negociando um casamento. É. E aí a noiva, ela quer um fotógrafo só. Não quer ficar... Ah, eu vou fechar com três fotógrafos. Não vou. Só que ela quer que o cara faça foto, filmagem e drone. É. Mão de obra, velho. Esse cara arruma 300 amigos se precisar para ficar lá dentro tirando foto. Mas a câmera é caro. O drone é caro. E aí ele vai alugar com a gente. Então, beleza. O fotógrafo funcionava. Aí eu virei admin de grupo. Comecei a entender. Eu via tipo uma lente assim a 20 metros de distância e eu sei te dizer que lente que é. Tal. Comecei a entender muito de foto e tudo mais. Só que ainda não vingava. Não virava. Testamos... Eu lembro que eu peguei uma mentoria de copy do Max Peters na época. Porque aí a gente, para escalar estoque, a gente criou um produto que chamava Alu Shop. Que era... Cara, olha que loucura. Ao invés da gente comprar o estoque, só com copywriting a gente conseguia fazer você deixar uma câmera só com a gente, que era... Porra, já era difícil você pegar e... Da sua casa, confiar, botar a sua câmera no correio, mandar ela para nós. Você pagava uma anuidade para fazer isso. Para você poder botar a sua câmera, você pagava 300 reais por ano. Caramba. E você ficava com 40% da receita gerada pela câmera. Ah, legal. Tipo, o seu investimento era o... Um pouquinho da grana e o... O hardware ali. Porque basicamente, assim, eu estava numa conversa com os meninos e a gente discutindo, cara, estoque, não tem mais como comprar estoque, estamos sem dinheiro, mas a gente precisa escalar e tudo mais. Eu falei, gente, eu acho que a gente tem que usar copy. A gente tem que criar uma copy boa, mostrando que o cara vai ganhar grana. Ah, fotógrafo, você tem uma câmera parada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque, cara, ficava eu e o Max, o irmão do Max lá ajustando, reajustando as copy, testando para caramba e tudo mais. Aí, beleza. E foi outra coisa que a gente gerou um puta growth, que a gente conseguiu fazer 2 reais o lead no Facebook, que a gente gerava muita oportunidade e tal. Ligava para os caras, conseguia. Cara, chovendo câmera na Lu. Só que não escalava o aluguel, porque, de novo, era uma coisa que não era um must have ainda. para o cara, se eu posso pegar o job, legal. Se eu não posso, não vou morrer por causa disso. Aí, tá. Aí, como eu queria criar a demanda, eu pensei num modelo aonde, ao invés de eu virar para o fotógrafo e esperar ele ter a demanda do job e tal, para vir para os caras, pensei, cara, se eu criar um serviço de assinatura que é... Ele paga um valor X ali. É, que ele paga um valor X e ele tem acesso a todo o meu estoque. A minha ideia era basicamente o seguinte, eu lembro que eu via a queima diária e eu estava pensando assim, cara, a queima diária tem um ativo que é o seguinte, eles têm relacionamento com uma porrada de influencer do mundo fitness. E eles criam várias formas diferentes. Porque, tipo, cara, é tudo curso de exercício. Mas você entende que bumbum na lua e mamãe sarada são duas coisas completamente diferentes, ainda que sejam os mesmos exercícios? É diferente. Porque mamãe sarada é uma coisa, bumbum na lua é outra. Bumbum na lua é para um tipo de cliente. Mamãe sarada é para outro tipo de cliente. O preço de um é um, o preço de outro... Então, eu falei, cara, eles estão pegando os ativos que eles têm e criando várias coisas a partir disso. Eu falei, eu tenho que pegar esses ativos e criar outras formas de vender isso aqui. Eu falei, eu posso vender um acesso para o cara a um estoque enorme de 400 câmeras diferentes e o cara vai ver que, caramba, eu pago tanto por mês, acho que eram uns 400 reais por mês, para ter um acesso a um estoque de 400 câmeras? Caraca, isso é legal. E na época, como eu tinha um problema de caixa também, porque a gente não mencionou essa parte, mas a Lugo quase quebrou só nesse ano de 2019, as quatro vezes. Como eu tinha um problema de caixa também, o que eu tinha? Eu tinha um produto ali, 400 reais por mês, só que era 2 mil por ano. E se você boletava os 2 mil, era bom para o meu caixa e funcionava. Que também entra na mesma dinâmica. Muitas vezes a gente... Cara, quantas empresas não quebram por fluxo de caixa? É o que o pessoal fala, porque a empresa não quebra por causa de resultado, a empresa quebra por causa de caixa. Resultado aleja, caixa mata. Se o dinheiro não acaba, os clubes de futebol estão todos vivos até hoje. Então, e as companhias aéreas, enfim. Mas... Então era bom para o fluxo de caixa também, que a gente tinha uma versão do produto que era bem mais barato se o cara pagasse antecipado, no momento que a gente precisava do caixa. Aí beleza. Só que esse produto, aí foi muito louco que assim, a gente, nesse momento, a gente estava num cenário de muito desespero. Porque a gente tinha levantado um investimento com o Renato Freitas, fundado da 99, em junho ou julho daquele ano. Aí até ali, setembro, a gente tinha que breakevar, senão o dinheiro acabava. Não breakevamos. Aproximamos, mas não breakevamos. Nosso breakeven na época era uns 100 mil. E a gente estava ali fazendo, sei lá, 60, 60, 70. Na verdade, o nosso breakeven era 80 mil, só que a gente ia acumulando coisa que a gente ia deixando para trás de pagar e ia aumentando o breakeven. Aquele impostinho que você paga depois. Imposto, cartão, que você vai pagando só o rotativo. Um empréstimo, outro que você consegue tomar no banco para empurrar, mas era doideira. E o que a gente nunca ficou devendo, na história, era aluguel e folha. Aluguel e folha, nós nunca ficamos devendo. Nem aluguel, nem folha. O resto... Ah, meu amigo. E investidor, né? Depois que a gente criou a Alu Invest também. Nunca rolou de ter atraso investidor. Mas aí o modelo já era lindo. Tranquilo. Mas aí o que acontece? Eu coloquei a empresa, como a gente está no cenário de desespero, eu montei uma reunião com a empresa semanal que eram tipo oito pessoas e a gente se dividiu em quatro squads de dois e começamos a testar várias versões da Alu. Então, cara, a gente tentou fazer a Alu numa versão infoproduto, a Alu numa versão assinatura de estoque, a Alu numa versão... Muitas coisas diferentes. Porque, por exemplo, a tese no infoproduto era a gente vender um curso para locadoras ensinando o nosso método de fazer locação no... A gente percebeu que tinha uma coisa que só a gente fazia. Alugar para B2C pela internet. Porque ninguém gosta de B2C porque o risco é enorme. O cara que aluga, sei lá, ferramenta, ele aluga para outras empresas. Ele não gosta de alugar para PF. E a gente criou um curso lá para ensinar para o cara alugar para PF e tal, não sei o quê. Que aí a nossa ideia era por meio desse cara a gente escala e cumpre o nosso propósito de mudar o consumo. Nossa, esse caso foi bizarro. Flopou o lançamento e tal. Porque a gente foi fazer cliente oculto no grupo e o cara descobriu que era a gente mesmo. É muito engraçada essa história. E aí, cara, a gente estava testando várias versões da Alu. Essa era uma das que estava engatando. Só que essa versão, ela era um inferno para operações. Qual que estava engatando? A assinatura do estoque. Ah, tá. Porque, por exemplo, o break-even do mês de novembro foi esse produto que fez. A gente só conseguiu fechar novembro porque vendemos lá o suficiente desse produto. Só que esse produto, ele além de ser muito complexo de explicar, então o ciclo de venda era mais longo, era um inferno para operações. Porque o meu combinado com o Santana, que é o diretor de operações, era, cara, eu vou dar meu jeito de vender, de trazer a receita, tudo mais, e você entrega o que eu vender. E a gente não tinha deve. Porque não tinha dinheiro para ter deve. E aí o Santana, ele ficava controlando tudo por planilha, velho. Pensa, todos 400 produtos, os clientes, qual produto está com qual cliente, tudo no Excel. E aí o Santana uma vez falou, cara, por que a gente não faz esse produto da assinatura à la carte? Tipo, é igual a assinatura de carro, o cara vai assinar a câmera por um ano. E aí, pô, o cara assina, a gente compra a câmera por 100, o cara assina por 40, a gente revende a câmera um ano depois por 80. Beleza. Não é exatamente essa matemática para o negócio fechar, mas o princípio está correto. Aí, aí eu falei, cara, isso é brilhante, velho, isso é genial, isso é, pô, todas as locadoras de carro estão fazendo isso. Por que a gente não faz isso com o iPhone? Com o iPhone isso vai porrar, vai explodir. Aí ele virou e falou, cara, por que a gente não tem iPhone? Eu, não, não tem problema. Ele, como que não tem problema? Se tem uma coisa que tem, é problema, né? Explica aí, eu falei, não, cara, é o seguinte, a gente pega, pede 30 dias para entregar, nesses 30 dias a gente levanta o dinheiro do iPhone e aí a gente compra e entrega. Ele, tá, 30 dias, velho, você acha que isso... Comprar o iPhone parcelado para não se tornar seu fluxo de caixa, não, porque tem que, a magia tem que acontecer ali, né? E aí, velho, aí ele virou e falou, você acha que isso vende? Eu falei, o quê? Isso vai explodir. E... Porque nós fizemos a conta, a gente viu que, pô, um iPhone 11 é custar R$1.500. Eu falei, cara, eu tô vendendo iPhone 11 a R$1.500 no Brasil. Esse negócio vai ser uma loucura. E aí, cara, é... E aí, nesse mês, a gente tava com R$6.000 no caixa, R$30.000 de dívida de imposto, R$25.000 no cartão. Não tinha como fazer Facebook Ads, porque o cartão tava bloqueado, por causa da dívida. E... E aí, mesmo sem poder fazer nada de marketing, de campanha, de canal, tudo mais, nós explodimos, porque nós pegamos um produto bom, com uma oferta boa, com um modelo que fecha, pegamos, começamos vendendo pra nossa própria base, por exemplo, a gente devia ter uns 30 mil leads que a gente tinha gerado em tudo que a gente já tinha feito até então. Saímos vendendo pra esses leads, mesmo que eles fossem frios. Beleza, aí secamos esses leads e tudo mais. Deu certo, vendemos, tal. Aí depois, depois foi muito louco, que eu lembrei, na hora do desespero, eu lembrei que uma vez eu tinha recebido uma carta da LocalWeb, por ser cliente LocalWeb, com crédito de 2 mil reais de Google Ads que eu nunca tinha resgatado. Caramba, será que esse negócio ainda é vigente? Eu peguei, era vigente. Jogamos o cupom lá, pimba, 2 mil reais de crédito de Google Ads. É agora. Socamos 2 mil reais. Beleza. Funcionou. Chegou na metade do mês, a gente tava, a meta era tipo 100 mil, a gente tava com, dia 15, 50% do mês, 55 mil faturado. E aí a gente, porra, velho, e agora, tal, tudo seco. Secou o crédito do Google Ads, secou os leads antigos. E o time de vendas lá, pô, não tem lead, não tem lead, não tem lead. Aí eu olhei pro cara do marketing, hoje ele é diretor da assinatura e sócio, que é o Bibi, que ele era Stagg na época. Eu virei pra ele e falei, ô Bibi, se a gente botar meu cartão aí, hein? Aí ele, uai cara. É seu, né? Eu falei, você acha que dá bom? Uai, eu acho que dá, o lead tava 2 reais no Google Ads. Eu, pois é, velho, se no Google Ads vai ser bom, imagina no Facebook que a gente é melhor. Porra, vamos botar? Ah, vão. Eu falei, Bibi, pensa comigo. A gente resgata o dinheiro do pagar, a minha D14. Meu cartão é D mais 30. Então dá tempo. Dá tempo. Aí, cara, o otimismo, né? Eu dei o cartão pra ele e falei, velho, põe aí. Cara, a gente conseguiu gerar lead a 20 centavos, no Facebook Ads. Porque nosso criativo era simplesmente um iPhone 11 com o preço lá, 4.500, que era 5 mil, sei lá, na época reais. Cortado de vermelho e 1.500 reais de verde. A gente chegou a tomar ban numa conta nossa do Facebook, porque o Facebook achou que a gente era golpe. Era estelionato. Por causa dos preços. É. Porque ele pensou, ah, não existe iPhone nesse preço. E aí, é, aí nós porramos. Aí chegou no último dia do mês lá, meta batida, tudo certo. E aí a gente gerou tipo uns 12 mil reais, pagou tudo que estava devendo e gerou tipo 12 mil de caixa nesse mês. Aí, foi tão bizarro, que cara, a primeira vez que eu troquei meu carro, eu tinha um Palio 1.0. Aí eu troquei de carro. Quando eu troquei o carro, eu não podia vender o Palio, porque o Palio ainda estava alienado por causa de um empréstimo que eu peguei para pagar a conta da Alu. De tão rápido que a coisa evoluiu quando a gente acertou o modelo. Mas só uma dúvida, nessa, nesse momento, como que você compra o iPhone? No crédito mesmo? Como que que você... Você diz nesse momento naquela época? É, é isso, naquela época é isso. Cara, naquela época eu procurava fornecedor o mais barato possível. E comprava... Mas eu digo pelo impacto no caixa, né? É. Não, mas então, mas como eu tinha a estratégia de levantar o dinheiro para comprar o iPhone, eu fazia isso. Então, assim, o... Porque... Você levantava com quem? Isso que não está claro. Era com o mesmo cara que o investidor da Alu Invest, só que era um modelo diferente. Entendi. Porque quando a gente começou, o que que era a nossa ideia? O que eu pensei, assim, na verdade, a primeira vez que eu pensei que a Alu poderia ser uma fintech foi até para trás, foi em 2018. Porque tinha um amigo meu que tinha uma startup de aluguel de carro e que ele tinha tido uma ideia de você comprar o carro para deixar com ele e era bizarro. Eu lembro que a parcela do meu pai era 900 reais e ele falou, cara, o seu carro vai gerar consistente mil e cem reais. Eu falei, não é possível pagar a parcela e eu lucro 200 reais? Eu só... Eu não deixei o carro com ele porque eu não tinha outra maneira de me locomover. Mas... Mas tinha esse mecanismo fechado. É, de você comprar o carro. E aí, na época, ainda mais a gente alugava a GoPro por dia, pensa, o... Cara, alugar por dia é muito mais barato do que alugar por ano. Que hoje eu alugo um produto por... Cara, vai ser, sei lá, 45% do valor de varejo que o cliente vai pagar. Na GoPro, você paga 1% do valor dela por dia. A GoPro, a gente comprava por 2 mil reais e alugava por 20. Aham. Então, em 3 meses o meu GoPro se pagava. Era muito rentável. Então, eu pensei, cara, se eu dividir essa margem com o investidor, o investidor comprar o produto para mim... Entendi. E aí, eu fiz um primeiro teste, assim, com amigo e tudo mais. Eu lembro que o Conrado da Max Millers, ele comprava todos os lotes de produto que a gente abria. O Conrado virava... Ah, está vendendo? Estou. Comprava. Adorava investir com a gente. Então, foi desde esse momento, é porque não tinha ainda o Alu Invest como um produto externo. É, não. Tinha assim. Você compra o produto para a gente alugar. Entendi. E aí, beleza, a gente esqueceu essa ideia. A gente estava focado naquela da câmera, que era o cara mandar a câmera para nós que ele tinha parado em casa. Aí, teve um maluco uma vez que mandou, tipo, 5 Canon 1T5i. Aí, eu virei, mano. Que maluco tem. Ele não tem 5 Canon em casa toda. O que eu pensei? Eu pensei, cara, a gente tem que mudar a persona. Esse cara deve ser dono de agência ou de produtora. E aí, talvez, se a gente targetar dono de agência ou de produtora, esses caras vão topar fazer negócio com a gente. Aí, eu fui entrevistar o cara. Falei, cara, o que aconteceu? Você mandou 5 câmeras? Ele falou, claro que eu mandei 5 câmeras. Ele falou, me explica. Ele falou, olha, vocês pegaram uma câmera minha igual a essa, mês passado. Essa câmera custa 2.500 reais. Vocês me pagaram 120 reais de aluguel que essa câmera gerou. Isso é melhor do que qualquer investimento que eu tenho e que eu vou ter na minha vida. Eu comprei mais 5. Se vocês continuarem pagando 120 para cada câmera, no mês que vem eu vou comprar mais 10. E assim vai. Aí, eu falei, caraca, a galera está investindo nisso. Então, a lógica era essa. A gente vendia para o cara. Só que o problema é que tinha, é que, porra, mercado financeiro vender investimento tem muita regulamentação. Então, por exemplo, eu tinha uma série de regulamentações que não me permitiam. Eu não poderia virar para você e falar, cara, faça 1% ao mês investindo em aluguel de câmeras. Por quê? Porque isso é uma oferta pública de investimento e tal. Então, tem várias coisas que caracterizam a oferta. Então, eu tinha que ficar dizendo, tipo assim, faça tantos reais por mês investindo investindo em comprar câmera. Eu evitava o termo investi, evitava rendibilidade. Todas as coisas que são muito importantes para vender esse produto, eu não podia falar essas coisas na internet. E aí, o Alu Invest surgiu quando um outro amigo meu que tem uma empresa que era uma fintech propriamente dita de peer-to-peer lending com licença para operar como peer-to-peer, tal, com licença para pegar, fazer lá, CCBs, tudo mais, toda a parte regulatória bonitinha sobre a legislação do Banco Central. Esse amigo meu falou, cara, por que a gente não faz um white label seu com a minha tecnologia, com a minha regulação? Porque se você estiver no meu ambiente, você pode vender falando taxa, falando prazo, você pode vender como título de investimento, de dívida. E aí, foi quando a gente lançou o Alu Invest, que aí a gente colocou até o nome, Alu Invest. Porque aí, e aí depois a gente criou a nossa própria licença de peer-to-peer lending para nós mesmos fazermos isso. Então, tipo, a Alu Invest, ela foi, ela é basicamente assim, ela começou basicamente com uma peer-to-peer lending que essa peer-to-peer lending ela só capta para um emissor. A única diferença é essa, porque se você for lá na Nexus, você vai ver um monte de padaria, escritório, de advocacia, sei lá, empresa que vende camisa, empresa que vende suco, tudo quanto é empresa, captando dívida lá. E você pode emprestar dinheiro para essas empresas. A diferença nossa era, na Alu Invest, existe uma empresa só que você empresta para ela, que é a Alu. Aí nós montamos outra CNPJ, que foi a, o que tem a licença lá de correspondente bancário e tudo mais, e fizemos assim. e aí, e aí, e aí que virou uma coisa que, beleza, aí regularizou, a gente passou a poder fazer o marketing da maneira que a gente queria e tal. Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os oito fundamentos de Growth da sua empresa, dá uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles que você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico de descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. E aí, de novo, volta naquele ponto, né, que o iPhone você usa todo dia, né? Então virou um modelo também de uma recorrência enorme, provavelmente o cara fecha, deve ser o ano, ele fecha o ano inteiro? É, um ano. É, então... Não, cara, e uma vez que você entrou na assinatura, você não sabe, mas, porque, cara, você gasta menos, você tem todos os serviços que você precisa, você troca de celular muito fácil. Então, assim, cara, você parar para pensar que você vai ter que voltar para a vida de que, aonde, pô, se você quer trocar de celular, você vai ter que vender o seu, tal, e aí você vai sair na rua com medo de ser roubado, se você for roubado, você vai atolar os cinco, seis, sete, dez mil reais que você gastou no celular, tá? Simplesmente não vale a pena, velho, é realmente melhor e não é porque a empresa é minha, saca? Se esse serviço existisse em outra empresa e não tivesse sido eu que tivesse criado, eu super consumiria. Então, porque é realmente melhor. Então, e aí, foi aí que a gente começou a crescer muito. um ponto que eu acho que é um ponto interessante aqui é, uma vez que vocês finalmente arrumam a base da pirâmide, que é o modelo de negócio, e aí o modelo de negócio, acho que não sei se ficou claro para todo mundo, é, alguém financia esse iPhone, esse iPhone eu alugo para uma pessoa, ou N pessoas durante um tempo, e depois vocês ainda revendem ele usado, né? E essa soma de aluguéis e de revenda, paga o iPhone, tem uma margem X ali, essa margem X parte você usa para pagar o investidor que financiou aquela operação, parte financiar a sua própria operação e lucro. Essa é a mecânica da parada. E cara, e para você ter ideia, até hoje eu ainda não acredito que o nosso modelo de negócio está no 100% de otimização, porque assim, a forma como eu comunico a proposta de valor, a forma como eu formalizo a minha relação com o cliente e como eu transformo isso num investimento para distribuir depois no mercado financeiro, essas três coisas, elas têm algumas otimizações que elas podem ser feitas que aumentam muito a minha receita, que diminuem muito quanto eu tenho que gastar para colocar um produto na rua, que diminuem quanto eu tenho que pagar para o investidor por causa do risco percebido. Tem muitas coisas que dá para melhorar ainda só no modelo, mesmo a gente acendo um negócio que fatura relativamente alto, que tem uma base de clientes grande, tal, ainda tem muitas otimizações de modelo de negócio para fazer até hoje, então o que a gente está fazendo agora. Boa. Cadu, aí tem duas perguntas que eu quero fazer, uma relacionada da investe ou está relacionada aos próximos passos de crescimento. Quanto ao investe, a gente, assim, vamos lá, se a gente está falando de um produto financeiro, as pessoas têm um cujo oportunidade, que é eu tenho um certo dinheiro aqui, eu posso escolher investir na coisa A, B, C, D, F, G, claramente vocês se beneficiam muito quando os juros estão baixos, porque vocês pagam acima, mas ainda está de boa. e especialmente acho que no último ano o negócio explodiu. Sim. Botar ali a renda fixa, tudo aumenta e para você ser atrativo como um investimento, você também precisa pagar, recompensar mais o investidor. Estou falando besteira ou não? Aham. É, não, total, total. Assim, é questão de... Chama prêmio de risco não é à toa, o investidor ganha um prêmio por correr um risco. Então, por exemplo, se o risco mais seguro de todos, que é o risco dos bancos e do governo está pagando pouco, que é, por exemplo, quando a Selic estava 2%, se você dá 6%, você está dando um prêmio muito mais alto. O problema é que quando o banco e o governo estão pagando 13%, aí você tem que pagar, aí você paga 15%, vale a pena o cara deixar de correr o risco do governo e do banco para correr o seu risco por 2% a mais? Não vale. Então, esse cara vai querer o quê? 20%, 18%, 19%. E aí vocês precisam ser mais agressivos nesse modelo. Exato. Aí fica mais caro. E aí, na prática, come margem sua. Na prática, come margem nossa. Entendi. Claro que, assim, algumas coisas vão acompanhar o... Elas vão acompanhar o fenômeno mercadológico que acontece, porque a taxa de juros está mais alta de maneira geral. Então, o dinheiro está mais caro. Esse dinheiro mais caro, todo mundo está tomando dinheiro mais caro. Então, o preço das coisas vai subir. Como o preço das coisas sobe, acaba que, assim, o meu preço vai acompanhar um pouquinho e tal. Não é como se destruísse a nossa margem. Perfeito. Porque algumas coisas vão acompanhar o movimento da alta. Mas, sem sombra de dúvidas, assim, no momento que a taxa base está mais baixa, fica mais favorável para a gente. Mas, o que eu falo isso é, uma vez que você tem fatores políticos, mercadológicos, econômicos, financeiros que impactam tanto, por isso que é bom você... Cara, você tem que caprichar em ser saudável nos seus economics aqui, no seu modelo, para aguentar flutuações que você tem absolutamente zero controle. Total. É, no negócio. Então, de novo, a base da pirâmide ali eu acho ela muito importante. Quando você fala de otimização do modelo, e aí provavelmente a gente estava falando antes aqui de mais SKU, por exemplo, o que vocês entendem que são próximos passos aqui do ponto de vista de produto e tal que tendem a, de novo, deixar mais o modelo mais robusto, mais saudável e crescendo mais? Cara, tem alguns passos na Alu que são muito importantes. O primeiro é assim, hoje, a gente quer, a gente está trabalhando muito forte em sofisticar toda a nossa estrutura de dados e de registro para que a gente consiga ter mais inteligência para tomar as decisões que a gente quer tomar. Então, hoje tem algumas coisas, por exemplo, algumas análises que a gente demora para conseguir fazer porque a gente tem que, do jeito que a gente registra, a gente tem que dar uma limpada nos dados, tem que corrigir algumas coisas. Então, a gente está, todo o investimento mais forte que a gente está fazendo em tecnologia agora, onde o time de engenharia está todo virado para lá, é em melhorar back-office e tal, a estrutura toda que a gente registra e que a gente monitora a performance para que a gente possa ter visibilidade em real time de várias coisas que são importantes para a gente tomar a decisão de alocação de capital, de perfil de cliente, decisões de negócio de maneira geral. Então, esse é um ponto muito importante. pensando no cliente, tem três coisas que a gente acredita que se a gente melhorar para o cliente, a gente vai sofisticar muito a nossa entrega e assim sendo, a gente melhora muito o crescimento de maneira geral, o produto fica muito melhor. Comunicação, porque essa questão cultural é uma questão de que, cara, a ruptura é muito, isso foi muito louco que uns dois meses depois que eu fundei a Alu, eu estava alucinado com a economia colaborativa e aí eu lia muito sobre a economia colaborativa e tal e aí eu vi um artigo lá que chamava The sharing economy is dead and we killed it. Então, para quem não fala inglês, a economia compartilhada está morta e nós a matamos. Pô, mas justo agora que eu acabei de entrar, velho, larguei a faculdade, minha mãe vai me matar. Mas, o que ele falava? Ele falava que os cases de economia compartilhada que deram certo não se venderam como case de economia compartilhada. Então, por exemplo, a primeira empresa que fez esse modelo de negócio da Alu, o primeiro de todos da AluGator lá atrás, de uma pessoa alugar de outra, era uma empresa chamava Snap Goods nos Estados Unidos que fazia a mesma coisa em 2007. Saca? E você chega lá em 2007 e você quer se vender com uma plataforma, com uma pessoa aluga coisa de outra, o consumidor olha e fala, velho, é o lance lá da frase do Ford, se eu perguntar para o cliente o que ele quer, ele vai falar que é um cavalo mais rápido. Então, a ruptura não pode... E aí, o que ele explicava? Cara, a ruptura que você está oferecendo em relação ao que o seu cliente já faz, ela não pode ser muito grande, senão o seu cliente não vai fazer. Então, você pega, por exemplo, qual que é a diferença para o cara que já está acostumado a reservar hotel pela internet, por exemplo, pelo Booking, pelo Trivago, por qualquer lugar, qual que é a diferença entre a experiência que esse cara tem de fluxo, de jornada no Booking versus no Airbnb? É a mesma coisa. Você pega, clica, seleciona, seleciona as diárias, vê o preço. Não é diferente você reservar no Airbnb e você reservar um hotel. O que é diferente? O preço é mais barato e a entrega é mais legal, porque você tem um espaço ali que você fica mais conectado com a cidade, como se fosse uma casa sua. Então, é uma entrega diferente dentro do mesmo fluxo que o cara está acostumado a passar por esse fluxo. Então, a mesma coisa a Uber. A Uber, qual que é a diferença de você chamar um táxi pelo aplicativo ou chamar Uber pelo aplicativo? Nenhuma. É igual a experiência. do fluxo, de chamar jornada é a mesma. Então, o autor do artigo ele defendia isso, que você vende a mesma jornada, só que você entrega melhor. Porque a primeira vez que você chamou um Uber na sua vida, beleza, aí chegou ali uma cobrança 50% menor que a do táxi, chegou um motorista de terno com água gelada num carro violento com ar-condicionado. Aí você falou, cara, o futuro chegou. É só isso pro resto da vida. Então, a mesma jornada do Tesla em relação ao carro normal, mesma jornada. Mas, Cadu, eu acho que tu um... Então, esse desafio de ruptura é muito grande, de a gente não tentar vender uma coisa de tipo, ah, cara, assinatura tal é muito diferente em relação a tudo que você já fez, você fez tudo errado até hoje, não sei o que, não sei o que. A gente tá estudando muito mais, cara, o que a gente faz pra gente se aproximar do que esse cara já faz, né, pra ele entender que isso é a mesma jornada que comprar, só que essa é uma solução onde ele gasta menos e ganha mais. Essa que é a coisa. Vou te dar o meu depoimento pessoal aqui agora. Foi muito bom, porque isso que você falou, eu acho que, de novo, na história do posicionamento, que eu quero ser percebido como, por quem, que mensagem eu quero passar e tal. Quando a gente fala do sharing economy, por exemplo, eu sinceramente, aí os ouvintes podem me julgar, paciência, eu tô cagando pra questão do consumo propriamente dito. Ah, porque vai salvar, cara, desculpa, eu não me importo, sinceramente. E a maior parte das pessoas não se importam também. E quando você foi falando, eu falei assim, cara, sabe, e eu não sou seu cliente até hoje, então vamos, você tem que fazer esse pitch aqui, tá? Produção. É, vamos lá. Mas, aí você falou uma coisa que eu repito uma frase, velho, há muitos anos e que talvez essa seja a frase que mais me pega, porque aí você começou a falar e tocou nesse ponto, que é, eu gosto muito de eletrônico, muito, tenho apego e tudo mais. E aí eu falo uma frase há muito tempo que é assim, cara, minha parada é ter dinheiro suficiente pra trocar meus eletrônicos todo ano. Eu quero sempre o mais moderno. Eu não quero ficar, aí sim, não necessariamente comprar, eu quero sempre usar o mais moderno. E aí eu falei assim, cara, o discurso do salvar um mundo, circular, apagar o outro, eu tô nem aí. Agora, se você virar pra mim e falar assim, velho, já parou pra pensar que você pode gastar, nem precisa ser mais barato, o mesmo tanto que você já gasta com o celular, mas com o celular novo, lançou, deu um tempinho, pegou o novo. Isso vai me pegar muito mais, muito mais. E é legal você falar isso, porque quando você entende o fim das coisas, talvez tem gente que o discurso mais bonito vai colar, mais bonito vamos botar assim, mais fundamental ali do sharing economy, talvez pegue mais, mas pra mim, eu acho que uma série de persona, de uma persona como eu assim, talvez o pitch seja esse, tipo, cara, gasto mesmo tanto, só que trocando celular todo mundo. É, exato. Entendeu? É bem legal mesmo esse ponto. E por isso que esse negócio da comunicação não é simples, porque daqui a pouco você vai ter 15 argumentos, né, e aí vai ter o fulano que você vai argumentar tal coisa, o ciclano vai argumentar tal coisa e por aí vai, né. E o meu, por exemplo, você falou de não preocupar dele quebrar ou ser roubado, eu já tive o celular que se fudeu muito por quebrar, inclusive essa capinha aqui é do Batman, porque cai todo dia e ele tá intacto ainda. E mesma coisa, cara, uma vez eu tava viajando, fui furtado por sair do Brasil pra ser roubado em outro país, é uma vergonha, né. e... Não, foi no Chile, velho, foi ridículo, foi patético. E pickpocket ainda, então eu tava no modo... É porque não tinha a senhorinha do pickpocket ainda. Exato, exato. E eu... Atenção, pickpocket. Cara, e eu desliguei, tava de férias, tudo tal. E aí, tipo assim, aí eu saí de lá, falei, puta, que merda, e comprei outro celular, o que, beleza, eu resolvi o meu problema, mas talvez, no fim, paguei muito mais do que precisava pagar porque não tinha seguro, não tinha nada. E eu tenho uns amigos que tem empresa de seguro, tenho uns amigos que tem aluguel de iPhone e não faço nada, ou seja, uma falda de vergonha na cara. Cara, animal, velho. E aí, quando a gente fala, acho que aí o ponto que você falou, então dados, aí tem a lógica de comunicação, segmentação, posicionamento. É de comunicação, aí tem a acessibilidade, que hoje a barreira de entrada pra você assinar com a gente, ela ainda é muito alta. porque, olha, eu tenho uma barreira de entrada, primeiro eu tenho a fundação de dados que tem que estar legal pra eu poder pisar no acelerador. Aí eu tenho a barreira de entrada da comunicação, que se minha comunicação é muito disruptiva, não é alinhada com o que você está acostumado a fazer, você não vai fazer. Aí eu tenho a segunda barreira de entrada que é, cara, nosso ticket médio hoje está em, tipo, R$2.800 por ano. E aí, a gente cobre só no alvo, na maior parte dos casos. É pouca gente no Brasil que tem R$2.800 livre de limite no cartão pra sapecar. Então, a gente começou a fazer um teste agora de vender pagamentos semestrais e trimestrais. Então, agora você não precisa pagar os R$2.800, com uma renovação automática provavelmente. Você paga 3 meses, aí daqui 3 meses mais 3 meses e tal, pra depois o endgame e a gente poder tomar o risco de cobrar mensalidade. E aí você paga todo mês e tal, normal. E aí, por último, vem a... Na verdade, são 5 coisas, que aí vem as novas categorias, que é você poder... Cara, a mesma lógica do iPhone serve pra Mac, serve pra Play 5 e pra várias outras coisas. Pro watch, pro... Enfim, pra fone, pra tudo. Muita coisa. E por último, essas mudanças que eu falei de modelo de capital, de modelo de negócio, estrutura de capital, que são ajustes assim, que se a gente faz eles, a gente fica mais rentável, o nosso custo de capital fica menor, a forma de distribuir o produto fica mais prática, por aí vai. E depois disso ainda tem mais coisa que aí vai vir canal, tal, coisas que a gente tá ajustando também, mas que são essas... São mais ou menos essas coisas, assim, nessa ordem. Animal, velho. Deixa... Tô vendo aqui o nosso horário pra não estourar mais sua agenda ali. Cara, eu fiz uma penúltima pergunta aqui. Essa jornada, e aí eu como empreendedor agora, é muito doida, né? Nossa. É só porrada, né? Como que você... Cara, isso é muito doido. Eu falo com as pessoas que eu acho triste, porque o melhor exemplo que eu consigo encontrar pra explicar a história da Luguel, eu consigo... Tem dois exemplos que eu falo que a história da Luguel é igualzinho. Eu falo que um é a Libertadores que o Atlético ganhou em 2013. Porque aquilo ali é... E eu sou cruzerense. Então por isso que é triste ter que dar esse exemplo. Mas é completamente bizarro o que aconteceu naquele lance de tipo, cara, todo jogo eles iam ser eliminados e aí ia acontecer alguma coisa no último lance, no último minuto que levava ele para os pênaltis. Eles estavam perdendo nos pênaltis e eles ganhavam. Cara, no último jogo, na final, os caras estão perdendo porque estavam perdendo e o cara dribla o goleiro e escorrega. Quem dribla o goleiro e escorrega? Saca? E sim, o que acontecia com a Lua era isso. A dívida estava lá e aí a dívida escorregava e a gente seguia. Sabe? Era isso. E o Harry Potter, porque o Harry Potter eu falava, cara, o Harry Potter, ele não era um bruxo brilhante, ele não é um dos bruxos mais talentosos, ele não era um dos mais inteligentes. Ele não tem nada de mais. Ele era corajoso. Saca? E só. Corajoso, destemido e tinha propósito forte ali, uma missão grande e tudo mais. O Harry Potter não era. Ele era... E aí ele sempre dá sorte. Saca? Ele está lá com 11 anos na pedra filosofal lá, o cara vai, o professor lá, brutão, magia contra as artes das trevas lá, com o Voldemort na cabeça aqui, o cara, dois em um. Harry Potter bota a mão na cara dele e ele derrete. Aí ele está lá contra um basilisco, enfia uma espada no basilisco quando o basilisco está indo comer ele e vem uma fênix que joga lágrima, ele cura ele. O Harry Potter é sortudo. E a gente era isso. Toda hora que alguma coisa ia acontecer com a gente, vinha uma fênix e fazia alguma coisa e estava certo. Boa. Como que você... A minha pergunta é sobre essa dinâmica maluca aí. cara, como que era o seu preparo, talvez não era a palavra certa, mas as questões emocionais aí para aguentar o tranco, sabe? Cara, essa é uma pergunta excelente. Porque eu acho que eu nunca fiz alguma coisa assim, intencional, sabe? Para me preparar. Eu acho que o que ajuda muito na Alu é um acreditar muito no que eu faço. Então, igual, pô, eu falo aqui, por exemplo, que realmente é muito bom, que eu consumiria mesmo se fosse de outra pessoa e tal. Então, assim, eu gosto muito do que a gente está construindo, acredito muito no que a gente está construindo e tal. Me divirto fazendo isso. Então, acho que essa parte deixa mais leve. Eu faço isso com pessoas que ou já eram minhas amigas ou viraram minhas amigas. Então, cara, a maior parte das pessoas que o meu lado social ele é full do empreendedorismo também. Tipo, minha noiva eu conheci no ecossistema de startups. Meus melhores amigos, boa parte deles trabalha na Alu ou é amigo meu, sei lá, de um mastermind, de um grupo de empresário. Então, o fato de estar com pessoas que eu gosto muito também acho que deixa a coisa um pouco mais leve. E, cara, eu sempre tentei trazer uma abordagem de pensamento mais positiva para as coisas. De pensar assim, cara, eu acho que você tem que lembrar sempre que você está numa que independente da posição que você está poderia ser muito pior. Sabe? Tipo assim, porra, você está aqui, pensa, você está aqui no escritório bacana e tal com ar-condicionado, feliz da vida, tudo mais. Aí, pô, aí tem uma dívida, tem um pagamento, uma folha que está atrasada, que realmente, cara, aquilo ali está acabando com você. Aí, cara, você vai sair na rua e você vai ver um maluco que ele está lá pedindo dinheiro porque ele não tem onde morar e onde comer, sabe? Aí você vai pensar, pô, sou eu que tenho um problema? Então, assim, e aí eu sempre tive esse approach de pensar, cara, tem tanta gente pior que eu não vou ficar aqui pensando, nossa, estou muito ruim, estou muito ruim, estou muito ruim. Tem tanta coisa que poderia ser pior e eu ficava sempre pensando, cara, o que pode acontecer no pior cenário possível da Terra? Tá, acontece isso, acontece isso, acontece isso, acontece isso, acontece isso, acontece isso. Eu cheguei na conclusão que o pior cenário possível ele sempre acaba comigo morrendo. Pensa, nada pode ser pior do que isso, porque se alguém está te torturando, você pode sair de lá e reconstruir sua vida ou a pessoa pode te matar e aí acabou. Então, o pior cenário sempre acaba com você morrendo. Eu ficava, cara, e se eu morrer isso aqui deixa de ser problema meu, velho? Então, foda-se, saca? Então, mas esse exercício é muito bom, velho, porque eu também falo que a derratação verdadeira é o que é a pior coisa que pode acontecer. E aí, vamos tirar o aspecto meio fúnebre aqui da parada, mas o que é o pior que pode acontecer? Cara, o pior que pode acontecer, puta, eu tenho que fazer isso, entregar isso, eu tenho que baixar meu padrão de vida, eu tenho que fazer isso, isso, e na grande maioria das vezes, pelo menos no nosso contexto aqui, não é tão ruim assim. Tipo assim, você consegue... Pensar sobre essas coisas é muito pior do que ir lá e viver elas na prática. Então, essa... A maioria das... teve um dia um cara que trabalhou comigo na RD, ele veio conversar e falou que iria empreender, mas veja bem, não sei o que, parará, peri, parará. E aí, eu falei assim, fulano, mas o que é pior que isso pode acontecer? Aí ele, pô, velho, é não dar certo e eu ficar sem grana. Eu falei, você tem grana guardada? Você consegue ficar quantos meses aí? Ele, 18. Eu falei, porra, meu filho. Então, você tem um maluco, velho. Você tem um maluco. Eu falei, então, faz o seguinte, se você não quer muita aventura na vida, pega seis, então, só pega seis meses e vê se você sai do ponto A até o B aqui e se não der certo, você volta e ainda mantém um ano de colchão ali ainda, entendeu? Então, e aí o cara fala, é, verdade, né? Eu falei, porra, velho. Então, acho muito bom o pior que pode acontecer. Eu tenho uma outra que é, dá pra resolver. Tipo assim, dá pra resolver. Sim. E aí, o desafio é o como. É que se você parte da premissa que não dá pra resolver, aí você fica desesperado. Aí, na minha cabeça, não, não, dá pra resolver. Pô, não, dá pra resolver. Como? Não sei. Esse é o meu problema, é descobrir o como, não é descobrir se dá ou não dá. E muitas vezes, às vezes, o dá pra resolver, se você vai com uma certa humildade intelectual ali, comecem admitindo que as coisas não foram tão bem pensadas assim, ou que você não foi tão inteligente quanto você achou que você tava sendo em algum momento. Então, acho que é um bom, e esse é o approach otimista de um modo geral, acho que ele precisa existir, velho, senão você... Precisa, porque, senão você não faz, senão realmente você não faz, porque, cara, eu tava discutindo isso uma vez com... Sabe o Igor da Hacker? Sim, claro. Eu tava discutindo com ele, trocando essa ideia, que ele tava falando assim, Cadu, tem coisas que dependem muito, que realmente, que são muito difíceis de você fazer as pessoas entenderem, acreditarem e tudo mais. Por exemplo, você acha que se a gente for no interior de Minas, num senhorzinho que tem lá uma quitanda há 40 anos e falar pra esse senhorzinho que se ele quisesse, se ele quiser, ele pode escalar essa quitanda, virar um mega empresário, aumentar mais unidades e que ele pode ser um milionário? Você acha que você consegue convencer o senhorzinho disso? Falei, mano, acho que um sim, outros não. Acho que um botar fé, outros não. Ele falou, então, você entende que... Tem caso que... Tem caso que o cara simplesmente não vai aceitar essa ideia? Aí eu falei, mano, mas por outro lado, você bota fé que o cara que ele não acreditar, ele não tá errado? Ele tá certo? Porque pra ele conseguir fazer, a primeira coisa que ele tem que fazer é acreditar mais do que todo mundo. Porque, tipo, fora dali da sua empresa, cara, o resto todo é contra você. Exato. É desafio, é imposto, é concorrente, é problema atrás de problema que se você for parar pra pensar, cara, tem esse problema, então não vou fazer. Tem esse problema, então tem isso aqui, é difícil. Sempre vai ser. Então, se o seu pensamento não for, cara, a gente vai conseguir fazer, o que a gente tem que pensar é como. É exatamente isso, assim, eu nunca... Eu acho engraçado que eu nunca fiquei, assim, nessa... Nesse desespero de, nossa, nós vamos quebrar, nossa, a gente tá mal, não sei o que, não sei o que. Eu pegava e nesse momento eu falava, cara, vamos lá, vamos fazer, vamos correr atrás, vamos pensar em alguma solução, porque senão, não adianta, você não vai. Muito massa, velho, pô, que papo legal, tô feliz de a gente ter conseguido encontrar, até porque quando eu fui na Lua a última vez, o senhor aposentado, não estava lá, né, fiquei de lá, trabalhando de lá, mas tudo bem. Não, eu tava... Você tava aqui, eu acho. Eu tava viajando a trabalho, é. Tá certo, tá certo. Vamos pra última pergunta, que é a seguinte, a gente sempre termina da mesma forma, que é pedindo recomendação de três conteúdos, e aí o conteúdo pode ser gente, artigo, livro, curso, tanto faz, que você entende que ou fizeram diferença pra você, ou que podem fazer diferença pras pessoas também. E aí pode ser tanto de comportamento, quanto trabalho, quanto tanto faz. cara, eu vou de trabalho, né, porque, pô, tá certo. É a minha temática preferida, mas, eu vou colocar os conteúdos, e a forma como eu consumi eles, que, tipo, o que mudou a minha vida, em termos de hábito, recentemente no empreendedorismo, foi começar a escutar audiobook, enquanto eu malho. porque eu sempre tive muita dificuldade de ler, de pegar, sentar e ler um livro. E aí, isso me prejudica muito, porque, cara, você tem que ter uma rotina de estudo, pra você estar acompanhando o nível que o business está tomando. E aí, quando eu consegui criar a rotina de fazer exercício, que eu encontrei ali um tipo de exercício que eu gostava, e comecei a escutar audiobook, enquanto isso, cara, eu comecei a consumir dois livros por mês. E aí, foi isso que fez muita diferença pra mim. Então, primeira recomendação que eu faço, baixe o Audible, assine o Audible, se você fala inglês, e escute audiobooks pelo Audible, que eu acho que é a melhor maneira de consumir conteúdo com consistência. E se você não fala inglês, existe um hack, pra fazer isso, que é você pegar, você compra aquele, aquele, ear bugs da Amazon, que ele tem a Alexa nele. Aí você baixa o Kindle, compra o livro no Kindle. Aí você vai virar e falar, Alexa, leia esse livro. E aí a Alexa vai ler todos os livros do mundo, automaticamente se tornam audiobooks. Beleza, todos os livros do Kindle, ou seja, todos os livros do mundo. Aí tá. Quais foram os livros que eu li recentemente, que eu gostei muito? Tem um livro que chama The Advantage, do Patrick Lencioni, que é um livro que eu gosto muito, chama Vantagem Decisiva, em português, que é um livro que o autor, ele ensina basicamente, cara, como que você consegue deixar um negócio perfeitamente alinhado entre todas as pessoas, todo mundo se entender, todo mundo entender pra que lado que tá indo, você saber quais são as suas prioridades, as coisas que você tem que fazer, com apenas seis perguntas. São seis perguntas que você tem que responder sobre a empresa e... São quatro pilares, aí um deles tem essas seis perguntas lá e tal, é bem legal. Boa. Apliquei, super apliquei na Alu. Outra eu li recentemente, chama, ele eu não sei como é que chama em português, chama Outcomes Over Output, que ele ensina basicamente porque que a gente trabalha sempre direcionando a galera errado, que a gente sempre direciona a galera ou colocando a meta, e aí você fala, ah, galera, vamos faturar 150 milhões. e aí o time fala, tá bom, faça a menor ideia do que eu tenho que fazer pra gente faturar mais ou menos. Ou então você vira e fala, ah, pessoal, vamos fazer um aplicativo, porque o aplicativo vende mais. Aí o cara que tá lá na última camada da empresa, o CEO, que não vê metade do que uma pessoa que tá na linha de frente e vê da operação, manda fazer um aplicativo, fica lá seis meses envolvendo um aplicativo pra lançar e o trem flopar, porque não... Então ele ensina, tipo, por que que você direcionar por meio de Outcomes, é melhor do que fazer, pedir resultado ou pedir Output, que é tipo, vamos fazer um aplicativo. E o terceiro, cara, porra, é difícil, mas... Terceiro, pra variar, eu vou de pessoas, que tem duas pessoas que eu não perco nada que eles postam no Insta, que são o Julian, da Aldas, o Julian Antônio, eu gosto muito das... Já gravei com ele nessa temporada que você tá, inclusive. Ah, é? É, exato. Ele é fera. Na oitava temporada aqui. Ele é... Ele é diferente mesmo. E ele é, assim, porra, enciclopédia também, o cara. E o João Vitor, do G4, que é outro cara que também é enciclopédia, assim, e eu gosto muito dos... Do tipo do conteúdo que ele posta, eu também... É, o João tem episódio aqui já umas três, quatro temporadas pra trás, e o Julian a gente acabou de gravar, foi muito, muito bom, inclusive. E, na verdade, uma coisa que eu falo pra todo mundo é que, inclusive, tanto o Julian quanto o João Vitor fazem isso, que eles cobram, é que eu falo que todo mundo deveria ter um mentor que te acompanha com recorrência. Porque, cara, eu tenho alguns, por exemplo, os membros do conselho da Alu, além de a gente ter a reunião de conselho, eu tenho uma quinzenal com cada um deles que é mais pra direcionar, tal, etc. Cara, é impressionante tanto que muda o jogo. Você chegar pra um cara que conhece, que já viu um monte de coisa, que faz isso há não sei quantos anos, tal, virar e falar, olha só, tô pensando em fazer isso, olha, fizemos isso aqui, deu errado, olha, tamo esse 10, tal. Muda o jogo. O que eu acho que é mais legal nesse processo da mentoria em si, não sei se você tem essa sensação, mas, cara, às vezes são duas perguntas que te quebram ali, e aí você fala assim, pô, velho, eu não sei responder. E a gente começa a ficar muito treinado em dar as respostas, tudo na ponta da língua. E aí o time pergunta, pá, alguém pergunta, pá, alguém pergunta, pá, aí vem um filho da puta desse e faz pergunta, velho, não sei te responder isso agora. E aí você volta pra casa, digere, eu gosto muito dessa dinâmica também. É. Total. Total. Velho, obrigado. De uma vez aí pelo papo, fiquei muito feliz. Galera, muito obrigado. Adorei o papo, bom demais. Então, e aí, jabá pra Lu, e inclusive, o meu próximo iPhone é com vocês, tá garantido aí. Vendeu. Já vendeu. Vendeu? Deu rói, deu rói. Valeu, velho, obrigado. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.